Olá, pessoal! Eu tô aqui pra falar pra vocês que acabou de sair a nova edição da revista Justiça Eleitoral em Debate, revista essa que é produzida por nossa Escola Judiciária Eleitoral aqui do TRE do Rio de Janeiro. Trata-se do número 10, volume 2 dessa revista, e eu sou uma das pessoas que contribuiu com vários artigos interessantes que estão nessa revista. No meu artigo, eu trouxe um apanhado geral de uma temática que eu trabalhei na minha tese de doutoramento, que é uma temática relacionada aos desafios que são impostos à participação popular no Brasil. A forma que eu busquei tratar esse assunto surgiu a partir de uma inquietação de perceber que desde o processo de redemocratização no nosso país, a nossa democracia, ao invés de ter enfrentado um fortalecimento, ela tem enfrentado uma série de desafios e erosões democráticas. Só que pra gente entender o caminho que foi percorrido até a gente chegar na atualidade, eu traço todo um paralelo do nosso passado e dos resquícios autoritários que permaneceram mesmo após a redemocratização e busco relacionar esses elementos com o cenário atual, que é um cenário considerado por mim e por muitos autores como um cenário pós-democrático. Cenário esse é onde a gente verifica que os instrumentos da democracia são utilizados contra a própria democracia. De maneira que, ao invés de estimular a participação popular, cada vez mais essa participação é minada, ela é restringida. O cidadão se sente desmotivado a participar. Então, eu espero que todos se sintam convidados a ler não só este artigo, como todos os demais que acompanham a nossa revista. E o meu artigo é Desafios à Participação Popular no Brasil Pós-Democrática. Vocês podem encontrar na nossa revista Justiça Eleitoral em Debate, número 10, volume 2, disponível tanto na intranet quanto na internet. Uma boa leitura a todos. E o meu artigo é Desafios à Participação Popular no Brasil Pós-Democrática.